Olá, bem-vindos ao canal Academia Furacão. O técnico Felipão está novamente em uma semifinal da Libertadores. Essa é a sexta vez que o treinador se tornou semifinalista da principal competição sul-americana. Em sua carreira, Felipão já esteve perto do título em duas oportunidades com o Grêmio, em 1995 e 1996, e três com o Palmeiras, em 1999, 2000 e 2018. Nessa caminhada toda, Felipão já faturou dois títulos, sendo que um foi com cada time, em 1995 e 1999, além de ter sido vice com o time Alviverde, em 2000. Apesar de tanto sucesso na carreira, o técnico do Furacão viu a classificação nesta semana de forma mais especial, e disse que este é um dos melhores momentos, já vividos em sua trajetória como treinador. O Furacão ficou com a vaga na semifinal depois de ter vencido com o gol de Vitor Roque aos 50 minutos do segundo tempo. Para mim, que já tenho a minha ida determinada para o fim do ano praticamente, digo que foi uma das vitórias mais emblemáticas, de toda a minha carreira. Muito contente, muito satisfeito em terminar como a gente está terminando. É muito bom, só tenho a agradecer esse pessoal, disse o comandante antes de completar. Hoje é um dia especial para mim. Ao final de uma carreira, eu estou levando junto com esse pessoal, o Atlético para uma posição que me foi solicitada pelo presidente. O sonho deles continuará através dessa classificação na Libertadores, comemorou Filipão, que agora terá o Palmeiras pela frente, na próxima fase da competição. O tom de despedida utilizado por Filipão na coletiva se dá pelo fato de que o treinador, hoje com 73 anos, foi contratado pelo Furacão para uma função de diretor técnico, e deve ficar no cargo de comandante até o final do ano, passando depois para um novo cargo. No entanto, até mesmo essa permanência como dirigente lhe deixou em dúvida. Dificilmente vou continuar. Se eu conseguir mais algum título com esse grupo, e nós vamos conseguir, está na hora de terminar também. A família está pedindo isso. Acho também que, com 73, 74, no fim do ano, não é que pese, mas deixa a gente cansado demais naquele banco, brigando com esse pessoal, apontou antes de concluir. Acredito eu que, 95%, termino no fim do ano. A gente coloca alguém da comissão como técnico e vai ficar por fora, se continuar. Não sei se minha família vai ainda deixar. Vontade a gente tem, mas pensaremos sobre isso, disse Filipão, que assumiu a equipe no começo de maio, substituindo o até então treinador do time, Fábio Carilli. Em sua chegada, o treinador pegou o Furacão em um momento em que estava ameaçado de não conseguir avançar na fase de grupos da Libertadores, e perto da zona de rebaixamento no Brasileirão. Desde então, ele conseguiu acumular bons resultados, passou na competição sul-americana, está nas quartas de final da Copa do Brasil e é o quarto colocado na Série A. O torcedor deve se sentir muito feliz. Ele está vendo que nós estamos disputando muitas vezes da mesma forma de jogar dos adversários, e eles são muito fortes. Hoje, se não somos fortes, não venceríamos. Temos que nos adaptar a uma ou outra situação. Nada como um pouco de experiência para passar para esse pessoal, porque eles querem. E quando querem, com um pouquinho de ajuda eles conseguem, disse. Quando chegamos no Atlético, o time estava lá embaixo na classificação e precisava desse estímulo, de acreditar mesmo naquilo que a gente fazia, e eles acreditaram. É bom trabalhar assim. A gente monta e eles acreditam. Não fosse isso, não ganhava. Hoje não jogamos uma boa partida, mas competimos. Com isso a gente consegue superar alguma dificuldade, finalizou. Agora, com a classificação conquistada, o Atlético encara na semifinal o Palmeiras, com jogos marcados para os dias 30 de agosto e 6 de setembro. A primeira partida será na Arena da Baixada, e o confronto de volta, decisivo, acontece no Allianz Parque, em São Paulo. Na outra chave da competição, o Flamengo encara o Vélez Sarsfield. Esperamos que você tenha gostado. Peço que dê um like no vídeo, e se inscreva no canal, para que possamos voltar com novas notícias do nosso furacão. Até a próxima!